Fala aí galera do canal Versátil, eu sou o Jag E aí, Vê Legal, PJ é o clã E aí Jag, você também fala Ah mano, estamos em outro patamar Exatamente Antes de começar a reaction eu já falei Que é isso mano Dia da hora, tá ligado? Suas colo hoje, parrezinha aqui em goma Nós trocamos várias ideias, várias netas E vamos fazer logo a reaction A reaction A reaction de safadinha Sobs, suete, suas, duas Produção pelo beat Direção de pires do canal Trabalho lindo É né, essas coisas que acontecem Né família, bora reagir a esse trampo Inclusive o Sos também gravou um react com o Beltran Que tá ali atrás O menino Bell né, gravou um react de Tolerância Zero Que é uma track do meu álbum Que também tem o Doos, tá ligado? O Lil Pinga, depois escuta lá, tá ligado? Vou deixar linkado no final do vídeo Enfim, deixa o like Se inscreve, ativa o sininho Ouve o meu álbum, sabe o que é importante? O Vilano de Janeiro Segue a G nas redes sociais que tá aparecendo aí embaixo Isso é muito importante Se eu tramo ele é pressão, né? Ele tá entrando É, você fez a mesma coisa no outro vídeo Não sei se você lê Ó, tem conta Três aniversários Ah, brincadeira É, assim que começa Segue o Sos, principalmente aí O menino Bala Que tá colando o aniversário Pra participar do reaction É nóis, tá aqui Foda Obrigadão mesmo Já sei que eu sou de casa É, ele já tá acostumado Tá ligado? É isso, bora reagir mesmo Não esquece Quatrocentos inscritos E mesmo, tá na tela Natal tá aí Black Friday, Natalzada É, o bagulho tá acontecendo aí É que tipo, é todo lado E não esquece O Belzinho tá fazendo live também Certo? Bora reagir O Bonde tá colecionando esses montantes Se tiver que ficar preso vai se estelionato Vida mais bagunçada aqui na Disneyland Acena a pasta é cedo Por cerveja, bala e calto É tanta grana Se fica puta é pior Ela promete que vai se despedir todo quarto Fica tranquila que ninguém vai pegar Nós botei de segurança Os frete que tem no meu bairro Toda vez que a gente pega a pista Junto, mexe a gunda Eu fico amarradão de ver Faz a pose agora dentro do meu ponto Que eu só bato palma pro bumbum, bebê Coisa bem linda de ver Coisa bem linda de ver Santo do PayPal que me abençoa Tô fazendo grã Até sem querer Safadinha Nada me incomoda Só quando tu manda Tira a mão daí É uma gracinha Não liga pra nada Mas essa noite se liga no meu dream Nada minha Mas já tô sabendo Que sou fumando marrom Se forraxir Safadinha 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 Não, não, não Volta aí, pio Vou começar diferente Aumenta o volume Quando eu começo a rimar Se eu só quero essa fodinha No estúdio pra rebolar Os seus manos tem a soft E os meus manos tem a cara Então diz quem tá fudido Se no beco nós trocar Enquanto ela senta Fuma um passeado Invejoso, tão olhando Igual Monalisa no quadro Desculpa o meu atraso Que hoje eu levei em quadro Só entendo matemática Quando ela tá de quadro E o Pelo Pitch O meu drip Come o fute da moral Que eu nem sei qual é o seu nome Mas você quer chupar meu Pelo Pitch Cê é pussy Como que tu fala mal E abre gang Só o Giasco Sempre faz chupar real No cap, no cap Safadinha Você confia em mim? Tem que mudar o drip É Só um pouquinho, safadinha Safadinha Só um minuto Confia em mim Não acabou não, react Nada me incomoda Só quando tu manda Tira a mão daí É uma gracinha Não liga pra nada Mas essa noite Se liga no meu drip Nada minha Mas já tô sabendo Que sou fumando marrom Se forraxir Safadinha Safadinha Ela quer chanel Mas tira a roupa toda hora Eu vou comprar pra ela uma calcinha Comprei uma branca na chanel Quando eu fui ver Ela veio de novo sem calcinha Olha como é safadinha Olha como é Olha como é Olha como é safadinha Olha como é Sabe como é Não é que mulher Come e não quer Racha na be Essa não tinha Feras na be Eu vou levar essa mulher Porque sabe como é Não é que mulher Come e não quer Racha na be Essa não tinha Feras na be Feras na be Eu vou levar essa mulher Mano, ela me chega Quem não quer colar Nunca desfrutar Bota até foto do ramar Feras no celular Quatro mina Sem minuando Teto solar Cinco gira Sem racha Quem não quer fumar Meu cachê todo no bolso Ele não vai aguentar Se você não é meu dinheiro Não me preocupar Mina me põe no comando Tu não vai aguentar Mina me põe no comando Tu não vai aguentar Safadinha Nada me incomoda Só quando tu manda Tira a mão daí É uma gracinha Não liga pra nada Mas essa noite se ligou No meu dream Nada minha Mas já tô sabendo Que sou fumando marrom Se forraxir Safadinha 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 faz magia Com a boquinha babadinha Na varona Num verão Quem maconha Traz marrom Peladinha É só tragão Cama é chupa Na sua mão Com meus manos Fiz milhão Fazer grana Não é opção Depiris tem dry Depiris tem ice Bitch pussy cry Depiris nice Que se foda o hype Nós quer viver high Espadão do ar Seu botar nunca mais sai Joga a calcinha pro lado Que eu entro De um jeito que cê fica louco Se cê quiser um oral cara Eu chupo só porcenta Com dez mil na boca Na minha merced Cê senta com força Sem mais precisar tirar roupa Só gargantada profunda E suas amigas Sabe por que cê tá rouco Ou Safadinha Nada me incomoda Só quando tu manda Tira a mão daí É uma gracinha Não liga pra nada Mas essa noite Se ligou no meu drip Nada minha Mas já tô sabendo Que sou fumando marrom Se forraxir Safadinha 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 Pega né Drip? Yeah Fala vocês Um drip diferente Ou um drip Innecessário Acho que as vezes Pra gente poder fazer uma reação Sincera Mais profunda ideia Do que a música reflete A gente precisa tomar atitudes E fazer coisas diferentes Medidas devem ser tomadas Medidas devem ser tomadas Medidas devem ser tomadas Eu gostei muito É da hora pra vocês postarem Até no momento Cês estavam falando muito Sobre a vibe do No Melody Sobre vocês queriam fazer uma parada diferente E trazer uma vibe caliente Uma letra totalmente puxada Até com essa vibe De relacionamento Com taria E não só isso O clipe reflete muito Essa vibe trap housing mesmo Dos caras Estúdio usada Mas é loucura Todo mundo meio que destaca isso Até na letra É Um pouco de tudo que rola Com um pouco do que tá tocando Com um pouco do que a gente Queria fazer no tempo também Sem tirar a essência Do que a gente já faz Sem tentar trazer a vibe Do que todo mundo já faz Junto Sempre Trazendo o som igual Coeso Do início ao fim É mano E a foda porque Na real o clã Isso é uma parada que a gente sempre fala Nas reações aqui galera Pelo fato de eles terem os artistas deles Que são vocês Tá ligado Eu já tenho essa energia muito foda Então mano O que vocês pegam pra fazer Vocês vão fazer muito bem feito Que todo mundo eles conhecem bem Tá ligado Só que Caralho Muita identidade Tá ligado Você tem sua identidade Traz ela de uma forma muito forte Dos Sweat mano Sweat pra mim nessa track Destacou muito Não é Porque Não Menor tá tipo Num grip muito diferente Ele sabe destacar a parada Ele é um cara que Que precisa ser reconhecido Devidamente Porque ele é um cara que Trampa mesmo E tem talento E ele mostra a evolução diária Então Não Eu gosto pra caralho do trampo do Sweat Mas é aquilo A gente também tem que destacar Que mano Sobis começa a música E ele faz o refrão Tá ligado E você percebe o quanto isso dita A vibe da música Porque ele joga lá em cima Porque é uma coisa que ele gosta de fazer É A voz dele ajuda muito no tune Ele sabe trabalhar Então ele joga lá em cima E já dá qual vai ser a vibe do sonho Você mantém aquilo mesmo Cada um com seu flow Com seu estilo Você até traz uma vibe do flow parecido Sim Num momento Só que É da hora que o Sweat faz até brincadeira com isso Ele pô Poderia entrar sim Mas pera ai Tá ligado Na real A curiosidade dessa música Que a galera tava fazendo ela no estúdio Uhum Todo mundo junto Aí eu fazendo o beat Aí o Sobis vai fazer o refrão Ele pô Vou fazer o refrão Aí como é que você fez o refrão? Porque eu não tava muito na vibe De escrever na hora ali Tava só curtindo a galera E aí ele cantou o refrão pra mim Aí eu Tá ligado? Tipo assim Ele diz Safadinha aí É isso que eu vou fazer então Safadinha aí Tá ligado? Ele conseguiu o comandar bem Entregar Fácil pra gente começar E terminar depois É até falar agora Sobre a questão do beat A gente falou no Melody Parabenizar o Peu Beat muito brabo Tá ligado? A Big Simaster foi do China Vale a pena destacar isso também Ficou muito brabo Você ouve bem as dobras Tá ligado? Os adlibs E o legal É que Sabe selecionar bem o momento Que o adlib e a dobra tem que tá mais alto Ou tem que tá mais baixo Porque as vezes você bota um adlib mais alto Que é pra destacar ele mesmo Tá ligado? É isso mesmo Não precisa ser na música em alguns momentos E outros não É só pra ser o adlib É, é Pra ser a parada que vai acontecer aí no fundo A cama, né? Sim, porque Não precisa ser necessariamente tudo por igual O mesmo volume Tem... Adlibs diferentes Tem importância diferente na música Adlibs é a mais importante até... Exatamente É isso, entendeu? E mano, é... Falar aí do Tepiris A gente deu um software Tepiris Cara, que clipão foda Porque também ele se encaixa dentro da forma Que o Tepiris trabalha Que valoriza muito o artismo Mas acho legal que o clipe é todo quadrado, né mano? É, é Ele queria trazer uma estética diferente também Ele já tinha avisado a gente Mano, o batulho vai vir assim E aí a gente... É isso, vambora Mas é foda porque eu imagino que a filmagem foi muita coisa acontecendo e ele conseguiu comprimir tudo naquilo ali Fica muito foda Aqueles quase momentos certos A coisa certa pra mostrar no momento certo E o cenário também pra Safadinha, né? Que é uma track como eu falei Todo mundo vai falar de formas diferentes sobre essa relação com essa mina, tá ligado? Cada um vendo essa mina de uma forma diferente E em momentos diferentes Seja estúdio, seja rolê, seja lifestyle, tá ligado? Eles conseguem representar isso bem no clipe Foi um clipe florido O clipe tava bonito, tava legal, né? Bastante gente Muita vivência Eu achei legal É, agradabilíssimo É, né? Tava floridasso mesmo A parada tava bonita, mano Parabéns Parabéns ao cast Parabéns ao cast Foi muito maneiro, sim Todas as pessoas que estavam lá Todo mundo foi super maneiro mesmo Maneiro Sem palhaçada agora, sabe? Todo mundo se respeitou A galera viaja muito com esses bagulhos Só que independente de quem tá fazendo Tá todo mundo trabalhando por igual Todo mundo querendo igual Independente do que a pessoa tá fazendo no trampo também É, entendeu? Isso é uma coisa que a gente fala muito interessante, tá ligado? É isso aí Tem que destacar o trampo de todas as pessoas envolvidas, tá ligado? Quem tá fazendo o styling Quem tá fazendo a figurinista, tá ligado? Quem tá fazendo a direção de arte Exatamente O videoclipe em si Ele é uma arte inteira, né mano? Não é só quem tá sendo filmado Ou quem tá filmando Desde quem tá preparando a comida que você vai comer ali no intervalo Até, sabe? Até você ali pronto Então todo mundo tem o devido parabéns aí E você vê que o tempo ficou muito bem feito, tá ligado? O clipe, caralho Ficou realmente muito bravo E como eu tava até falando Tepiris tem uma parada que Além dele já tá acostumado a trabalhar com vocês Ele é um dos produtores Não ou mais Hoje assim, diretores no Brasil Que eu vejo que conseguem valorizar o artista muito no clipe Muito, caralho É tu, mano Sério Vai ver qualquer clipe da Uclama É o cara, tá ligado? É o artista É a cara dele estampada ali Pode ter um cenário Muita coisa acontecendo Mas ele consegue te deixar tão no centro daquela parada É Que é tu, irmão Então você tem que se portar bem no clipe Necessariamente Porque ele te obriga A tu ser um cara artístico no clipe E você não tem escolha Porque se todo mundo desenvolver bem, mano É tu que tá aparecendo o tempo todo A tua desenvoltura é necessária no clipe, tá ligado? E o Tepiris consegue sugar Isso da melhor forma do artista Eu acho que isso é a parada foda Fica bonito, né, mano? Tratamento, paleta de cor, tudo É o Tepiris nice, galera Tepiris nice É outra situação do clipe Outra, tá ligado? Não é bala E mais um tronco brabo da Uclama Beatizada P.O. sempre, né? P.O. no beat Outra situação, né? Eu trabalho P.O. é destruidor, né? É isso que eu tenho pra dizer do P.O. P.O. Sem palavras O que eu vou dizer de você, P.O. Eu sei que você vai ver isso comigo, P.O. Te amo, cara Você é o cara Parabéns Olha só Fofo 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 Entendações awesome Muito foda essa track Caralho, é mais uma das paradas Essa foi a última track no ano, né? Principalmente do萄 Samson Negativo E ainda vai ter? É! Tem uma continuação Caralho BOOM É isso, acho que depois disso Não tenho muita coisa pra falar Não é 가능ato Não é perfeito Acho que assim Nada mais justo A gente fazer a reaxe na próxima Próxima Cara считa Pra galera entender que esse vídeo Tem uma continuação E vai ser já com o cenário pronto Novo do versátil Então você já fica ligado agora Que a próxima régua vai ter o sonho E vai estar num cenário totalmente Diferente disso aqui Vocês vão transcender Tem sido uma piada No cenário É isso galera Olha só, família Não esquece de acessar o som, parabéns Aqui querido Eu tava olhando ali Ficou boa né Que isso mano, eu sempre vejo A gente tem que valorizar isso tudo Todo mundo que tá ali amassou Quero que vocês confiram o trampo Vão no canal da Oclan, tá ligado Safadinho, o trampo ficou bala de verdade Todo mundo amassou a track Parabéns pra caralho Luz, sobe, suete, suez Caralho, amassaram Eles tão tudo Tá muito foda, tá ligado É flow, tem flow pra caralho Todo mundo tem Melodia tem Os caras conseguem fazer o bagulho estético Do trap real, tá ligado Que é uma parada que a gente fala Que o Rio de Janeiro tava carecendo disso aqui Hoje a Oclan consegue entregar isso pra galera aí De uma forma Entende? Entende? Outra situação Comenta lá que veio pelo Versace Não esquece Deixa seu like aqui Mas também confere meu álbum Tá ligado? É, vai ouvir o álbum do Jag Eu fiz o react do álbum do Jag Olha só Você vai lá, corre lá Eu tô no react Junto com o Beltrame E é Jag Laiang Não é Laiang? É, Duz É, o Duz Exatamente, pô Faixa um Faixa três não é oito, tá? Se você não viu Corre atrás agora no canal pra saber do que eu tô falando Isso se saiu Isso aqui não saiu primeiro Porque é tudo um easter egg pra galera O que aconteceu vocês vão descobrir pra pra frente Entendeu? Tudo é, tá se passando Loucura Segue a gente nas redes sociais Sim Sois Segue o Sois PRJ Sois PRJ no Twitter Sois PRJ no Instagram Sua foto do Romário que não sou eu Me segue também E o Segue a Olha também Coloca o Instagram da Olha aí Coloca o Instagram da Olha aí Então você sou eu É isso aí, ó Coloca aí porque É isso Família Muito obrigado a todo mundo Não esquece o Black Friday, Jack Que está rolando Tá ao pique Vai que vai, moleque Fé Vá